Olá, amigos do meu canal do YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Amigos, antes da gente continuar, já deixe o like se você gosta dos nossos vídeos, ok? Então, vamos em frente! Galera, vamos fazer essa divisão com quociente e resto, ok? É uma divisão que as pessoas chamam de não exata. Como assim, professor? Acompanhe o vídeo que você vai entender tudo direitinho. 7.832 livros, imagine assim, 7.832 livros serão divididos igualmente para 14 escolas. Quantos livros cada escola receberá? Haverá uma sobra? Vamos ver. Nesta divisão, 7.832 é o dividendo e 14 é o divisor. Como você já sabe, para realizar uma divisão com sucesso, é importante que você conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Neste caso, temos que conhecer a tabuada do número 14. Professor, não sei de cor a tabuada do número 14. Você não é obrigado a saber. Não é. Mas, alguns valores a gente pode ir encontrando, fazendo adições, né? Acompanhe. 0 vezes 14 você sabe, porque nem uma vez 14. Então, vai dar 0. Uma vez 14 você também sabe. Vai dar 14. Agora, 2 vezes 14. Você tem que pensar. 14 mais 14 é fácil. Vai dar 28. Concorda comigo? Eu acho que você faz essa conta sem dificuldade. Agora, para obter o próximo, você pode pensar assim. Eu vou adicionar 14, né? Aí, você olha para esse 14 aqui para te ajudar a fazer a adição mentalmente. Você vai somar 28 com 14, né? Então, 8 mais 4 é 12. Fica 2 e vai 1. Guarda 1 na tua memória. 1 mais 1 mais 2 vai dar 4. Então, 3 vezes 14 dá 42. Para obter o próximo, eu tenho que somar mais 14. Então, eu olho para esse e para esse aqui. A gente vai adicionar esses aqui. 4 mais 2 é 6. E 1 mais 4 é 5. Então, 4 vezes 14 dá 56. Para obter o próximo, eu tenho que somar mais 14. Então, eu olho para cá para me ajudar. 4 mais 6 é 10. Fica 0. E vai 1 que você guarda na memória. Aí, 1 mais 1 é 2. Mais 5 é 7. Então, 5 vezes 14 dá 70. Agora, o próximo. Colocando mais 14. 4 mais 0 é 4. E 1 mais 7 é 8. Então, 6 vezes 14 dá 84. O próximo, colocando mais 14. 4 mais 4 é 8. E 1 mais 8 é 9. Vamos fazer o próximo. É só adicionar mais 14. 4 mais 8 é 12. Você deixa o 2 aqui e guarda 1 na memória. 1 mais 1 é 2. 2 mais 9 que tem aqui fica 11. Então, aqui dá 112. Colocando mais 14. 4 mais 2 é 6. E 1 mais 1 que tem aqui é 2. E ainda tem essa centena aqui. Então, 126. Eu não sabia de cor a tabuada do número 14, mas consegui exibir graças à adição. Então, vamos em frente. Olhamos para o 7. Dá para começar pelo 7? Você vai dizer que não, porque 7 é menor que 14. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 78. Agora, já dá para começar. 78 já dá para dividir para 14. Coloco um tracinho aqui. Qual o número de 0 a 9? Que multiplicado por 14 dá um produto mais próximo de 78 sem passar? Vai ser o 5. 5 vezes 14 é igual a 70. 6 vezes 14 já passa, que dá 84. Então, escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 14 dá 70. Escrevemos 70 abaixo do 78. E realizamos uma subtração que você vai concordar comigo. É uma subtração bem tranquila. 8 tira 0, fica 8. 7 tira 7, fica nada. 0. Mas eu nem vou escrever 0 aqui, não. Posso deixar assim. Então, 78 tira 70, fica 8. Até porque 70 mais 8 é 78. Após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Isto é, baixamos esse 3 aqui. Forma-se o número 83. Aí a gente faz o quê? A pergunta. Qual o número de 0 a 9? Que multiplicado por 14 dá um produto mais próximo de 83 sem passar? Professor, dá vontade de dizer que é o 6, porque dá 84, chega muito perto. Mas passa, não pode passar. Então, ficamos com 5 de novo. 5 vezes 14 dá igual a 70. Escrevemos 70 bem aqui, abaixo do 83 e realizamos uma subtração. 83 menos 70, quanto que dá? 3 tira 0, fica 3. 8, tira 7, fica 1. Então, sobra 13. Até porque 70 mais 13 dá 83. Após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Forma-se que número? Forma-se o número 132. O que nós fazemos agora? A pergunta. Qual o número de 0 a 9? Que multiplicado por 14 dá um produto mais próximo de 132 sem passar? Consulte a tabuada e veja que esse número é o 9. 9 vezes 14 dá 126. É o que chega mais perto sem passar. Então, escrevemos 9 no quociente. 9 vezes 14 dá 126. Escrevemos bem aqui e realizamos uma subtração. Essa subtração vamos fazer completando o subtraindo até obter o minuendo. Temos 126. Falta quanto para 132? Acompanhe comigo. 127, 128. 129, 130. 131, 132. Então, falta 6. 132 menos 126 dá 6. Até porque 126 mais 6 dá 132. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e estamos fazendo a divisão com quociente e resto, vamos encerrar por aqui. O que é que isso significa, professor? Significa que 7.832 dividido em 14 partes iguais, divisão com quociente e resto, né? Cada parte terá o valor de 559 e ainda sobrarão 6. Como no exemplo dos livros. Se 7.832 livros forem divididos igualmente para 14 escolas, cada escola receberá 559 livros e sobrarão 6 livros ali que não serão entregues à escola nenhuma, né? Então, fizemos a divisão com quociente e resto, também conhecida como divisão não exata. Para conferir que essa divisão foi realizada com sucesso, você pode multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar ao resto. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for, a conta está errada. Vamos verificar. Vamos multiplicar 559, que foi o nosso quociente. Vamos multiplicar o quociente e o divisor. Então, vamos multiplicar por 14. Vamos pegar o produto e adicionar ao resto. O resultado tem que dar 7.832. Se não der, a conta está errada, né? Então, vamos realizar essa multiplicação. 4 vezes 9, você sabe, é 36. Fica 6 e vai 3. 4 vezes 5 é 20, com mais 3, 23. Fica 3 e vai 2. 4 vezes 5 é 20, com mais 2, 22. Agora, fica o 2 aqui e o outro 2 também. 1 vezes 9 é 9, escrevemos bem aqui na coluna do 1. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 5 é 5. A partir de agora, realizamos uma adição. É assim que a gente faz os passos da multiplicação, né? Então, a gente vai fazer agora uma adição. Vamos ver quanto que dá. Ficamos aqui com 6. 3 mais 9 é 12, fica 2 e vai 1. Eu coloco um tracinho assim, ó. 1 mais 2 é 3, com mais 5 dá 8. E 2 mais 5 é 7. Professor, deu só 7.826. Claro, ainda falta adicionar o que a gente obteve aqui. No resto, né? Então, falta adicionar 6. 6 mais 6 é 12, fica 2 e vai 1 bem aqui, um tracinho aqui, ó. 1 mais 2 é 3. Aqui só ficamos com 8 e aqui ficamos com 7. Observe. Multiplicando o divisor e o quociente, obtemos 7.826. Aí adicionamos o resto que era 6, deu 7.832, que é igual ao dividendo. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Então, ficamos felizes. Clicamos em gostei e deixamos uma carinha sorrindo se entendemos tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!